As sugestões que irão integrar o documento Pato Branco 2035 estão sendo elaboradas pelas entidades que representam os diversos segmentos sociais e econômicos do município. Neste encontro, a Associação Empresarial prepara suas sugestões para integrar o documento. O presidente do CONTUR de Pato Branco e também do Sindicato dos Baires, Hotéis e Restaurantes, Cauê Chikoski, destacou a importância da iniciativa ao participar do encontro na ACPB, onde também é diretora. É um planejamento mais assertivo para trazer ao poder público umas ações mais diretas para a gente conseguir realmente desenvolver a nossa cidade, desenvolver o entorno do nosso município, para podermos ter uma vida cada vez melhor aqui em Pato Branco. As propostas estruturadas pela sociedade civil organizada serão entregues em um relatório para os candidatos a prefeito e candidatos a vereador de Pato Branco nas eleições municipais deste ano. O presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante, afirma que essa será uma oportunidade para a sociedade civil organizada opinar sobre os rumos que devem ser adotados para o futuro de Pato Branco. A maneira de a gente contribuir também com a sociedade é ouvindo toda a nossa diretoria, toda a nossa entidade, que foram levantados alguns pontos macros para que a gente possa discutir de maneira mais ampla alguns pontos. Então, se não me engano, são sete pontos que serão discutidos e a gente já pode abrir isso com o restante da diretoria para ouvir todas as ponderações. E num segundo momento isso será encaminhado para discussão com muitas outras entidades do nosso município, para que a gente ouça todos os pares, para que a gente ache uma solução em conjunto e sim depois possa propor isso ao nosso executivo e legislativo com relação a ações futuras. Obrigado. 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 Obrigado.